Boa tarde, boa tarde! Estou aqui na Avenida Emirim Fazendo uns caminhos aqui meio louco Estou costurando aqui por dentro, aqui que eu vou sair Lá na Engenheiro Caetano Alves Mano, se você não tiver malandragem Na rua, você só roda, fio Se eu fosse dar a volta, eu ia ter que descer até lá na Marginal Então você vai cortando, 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 cortando Até você chegar na Avenida que você quer Aí aqui eu vou sair na Engenheiro Caetano Alves Aí pega a minha esquerda Subo a Voluntário da Pátria Subindo a Voluntário da Pátria Eu entro na... Puta, como que é o nome daquela... Acho que é Manoel, Manoel... É Manoel alguma coisa Entrou ali, é umas quebradinhas que eu vou fazer Que eu vou chegar no meu destino Pra sair lá na... Nadou um Vilares lá Lá... Como que é o nome ali, Mano? Como que é o nome? Lá em Santana Pé da Zaquinache Zaquinache não, Zaquinache tá lá embaixo Como é que tá lá embaixo? É Santana ali, Mano Então você tem que usar malandrade Se você não saber cortar caminho Você vai rodar pra caramba Então é com fome já Tô querendo é comer São onze e meia Tentar meio dia antes do destino Não pode estar mais ou menos Meio dia e meia Não é minha empresa É meu almoçar Salve, salve, galera Ó o busão, ó o busão Ó Ó o busão Comer pastelzinho? Pastelzinho Comer pastelzinho ou não vamos? Vamos comer um pastelzinho? Vamos, vai Pastelzinho é muito bom na feira Pastelzinho é muito bom Puta, pessoal